E esse artigo aí, ele vem mostrar para a gente, para quem quiser ler esse artigo depois, está aí o nome do artigo, que, na verdade, o risco maior associado à disfunção renal aguda durante o internamento não tem relação estatística com o paciente ter feito ou não o uso do contraste na tomografia. O maior fator de risco para descompensação durante o internamento, descompensação da função renal em insuficiência renal aguda, o verdadeiro vilão é uma condição renal prévia descompensada. Então, o paciente que já está previamente com o reino descompensado, ele vai fazer insuficiência renal aguda independente se ele usou contraste ou se ele não usou. Usar o contraste não aumenta esse risco, segundo os trabalhos mais recentes. Então, o contraste não é esse vilão todo. Você precisa fazer diagnóstico usando contraste para ajudar o paciente, você não deve deixar de fazer por estar preocupado que esse paciente venha a desenvolver uma disfunção renal. É claro que existem cenários em que eu vou evitar usar contraste, por exemplo, num paciente que é dialítico, que é um paciente que praticamente não pode mais receber sobrecarga volêmica, mas mesmo nesse cenário em que o paciente, se ele precisar mesmo usar contraste, você pode fazer a programação do exame sincronizado com a programação de diálise. E aí o paciente faz o exame e logo depois vai para a diálise e não vai ter problema nenhum.